O nosso bom dia a você meus amigos internautas, bom dia a você que nos acompanha aqui através do nosso sistema de comunicação, você que acompanha o blog Notícias Pentecostes, bom dia. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma equipe, uma equipe do projeto Pra Ser Feliz. É, amanhecer o dia, só em você olhar pro projeto pra ser feliz, já dá o que pensar durante o resto do dia. Então o projeto que tem esse nome não pode ser mim. Pra isso, eu quero conversar, pra explicar direitinho, eu quero conversar com o seminarista, com o Leonardo, ele que tá coordenando aqui esse projeto, aqui em Pentecostes, e juntamente com mais dois jovens, é o Jarvis e o Ernst, né? Então isso é importante porque, sabe, tudo aquilo que vem pra melhorar, pra aprofundar o conhecimento da nossa juventude, é muito bem-vindo e tem o total apoio aqui do nosso sistema de comunicação. Conversando com o Leonardo, Leonardo, bom dia, bem-vindo aqui ao blog Notícias Pentecostes, e explica pra gente aí como é que funciona esse projeto, a durabilidade, há quanto tempo começou, e em que pé está. Bom dia, meu querido amigo Zé da Legna, é muito bom estar aqui com você, né, fazendo essa divulgação desse trabalho que se chama o projeto Pra Ser Feliz, que é um projeto comunitário em que nós vamos atender a comunidade aqui de Pentecostes, e mais diretamente ali a comunidade ali da Escola Balbina, que é aqui de novembro, não é isso? E nós estamos ali levando ali uma parceria com a escola e pra toda a comunidade em relação a alguns assuntos sobre palestras, sobre família, sobre casamento, sobre namoro, sobre violência sexual, sobre pedofilia, mas vamos falar também sobre assuntos com respeito ao curso Como Deixar de Fumar em 5 dias, né, pra você que quer ter um desejo de parar de fumar, vamos ter o curso Como Deixar de Fumar em 5 dias, e será um evento que vamos ter também uma feira comunitária, onde iremos ali juntamente com a parceria com a Secretaria de Saúde, nós iremos realizar ali diversos serviços básicos de saúde, né, e nós vamos assim atingir a comunidade de tal forma pra que em nosso comunhão possamos ajudar a que eles possam ter uma esperança de mudar-se de vida, né, que eles possam ser atendidos por nossa equipe de uma forma bem atenciosa. O projeto funciona quais dias? Funciona onde exatamente? O endereço físico? O endereço físico fica na Bahia, na Faculdade do Instituto da Bahia, esse projeto é de lá, e nós estamos trazendo, aqui no Ceará, algumas poucas cidades, ela foi escolhida, e nós precisamos entender que foi um privilégio dessa cidade receber esse projeto, porque nós vamos estar em parceria com você, né, e com outros, né, com outros órgãos da comunidade. Fica na Bahia e essa cidade foi escolhida, e nós vamos... Tem uma sede aqui, nós estamos na Escola Balbino mesmo, lá vai ser o atendimento, nós vamos, dia 24 da noite, iniciarão as palestras da noite, será uma série de palestras, onde iniciaremos ali uma grande festa pra levar grandes informações, vai ter sorteio de brindes lá, pra você que quer participar, né, vai ter palestras sobre namoro também, aquelas pra nossa juventude, adolescência, até você chegou a mencionar na nossa conversa sobre isso, né, que os nossos jovens estão precisando ver, né, ouvir esse tipo de palestra. Então, é, fisicamente falando, onde estaremos... O ponto de apoio nosso da palestra vai ser na Escola Balbino, ali, na 15 de novembro. Leonardo, eu gostaria também que você falasse sobre a questão das parcerias, quem são os parceiros desse projeto, pra falar, fica à vontade, e também pra que alguém queira ser parceiro desse projeto, como é que deve proceder, como é que deve fazer? Então, nós somos... é um projeto apartidário, né, já que estamos nesse momento político e tudo, estamos buscando apoio de todos, da Prefeitura, né, dos que... do líder da comunidade, né, de todos aqueles em que vamos ajudar a... o comércio também, ajudar a trazer brindes ali pra comunidade, ajudar, né, com palestras, queremos apoio, assim, de advogados, de pessoas dos órgãos públicos, onde possamos levar informações relevantes pra aquela comunidade, né. Então, eu queria, assim, até clomar aqui, pedir publicamente, né, se vocês me permitirem, que vai chegar uma equipe no seu comércio, vai chegar uma equipe nos órgãos públicos, que nos receba, que nós queremos nos somar aqui a essa cidade pra atingirmos uma comunidade que precisa do nosso apoio em todos os aspectos, né, em todos os aspectos. Eu até faço uma solicitação aos nossos nobres políticos. que em Pentecoste nós temos 98 candidatos a vereador, dois candidatos a vice-prefeito, dois candidatos a prefeito. Prove como é que você tá com a comunidade, faça uma doação pra essa equipe, e eles vão distribuir. Você não vai aparecer. O que vai aparecer é a sua boa vontade. Faça isso, aí sim, aí você tá provando, primeiro pra você mesmo, segundo pra tua família e segundo pra sociedade, que você é merecedor da confiança desse povo. É justo. São 98 candidatos a vereador, dois candidatos a prefeito e dois candidatos a vice. Então, todos vocês são convidados a ajudar essa equipe aqui, tá certo? Porque é muito fácil, é muito fácil você dizer que fez um favor pra alguém e depois cobrar o voto em troca desse favor. Aí você não fez favor. Aí você fez um negócio. Mas então, abra seu coração, tira o escorpião que tá no bolso e ajuda essa equipe. Então, mas pedi uma coisa, quais são os ingredientes pra ser feliz? Diga aí. Primeiro é ter, primeiro é ter uma boa família, né? Ter uma família com, ela funcionando bem, é uma família funcional. que nós temos que, como entidade, como órgãos, temos que ajudar as famílias, que algumas são disfuncionais, por um motivo ou por outro, e não devemos ficar com os olhos fechados. Temos que chegar até eles e ajudá-los. E um dos primeiros passos pra felicidade é deixar a família funcionando direitinho, os pais, os filhos, uns respeitando os outros. Porque nós pensamos que a família é a base da sociedade, né? E se nós fizermos alguma diferença na vida deles, como em toda a cidade vai ser beneficiada, né? Onde vai gerar menos crimes, né? Menos violência, menos drogas. Então, nós precisamos ter, assim, impactar as famílias com nossas atividades sociais que podemos oferecer a eles, né? Isso aí eu ziguei pra ser feliz. E eu acrescentaria mais algum pouquinho, né? Acredite em Deus que isso já começa bem. Mas, pra finalizar, fique à vontade pra você fazer suas considerações finais. e dele já, se você quer ajudar o projeto, você ajude. Eu falei da questão política, mas o comerciante, o comerciário, a população como um todo, você quer ajudar, ajude, que com certeza será bem distribuído. E olha, que não é todo mundo que nós recebemos aqui no blog quando vem fazer, faz esse tipo de pedido de doações. Eu sou muito seletivo, mas como eu sei que é uma coisa séria, por isso que eu estou dizendo, eu assino embaixo. E eu quero agradecer, senhor Zé das Legras, pelo apoio, né? Muito, muito bom receber esse apoio. E, como o senhor falou, certamente, o segredo pra ser feliz, além de ter uma base na família, é, todos buscarem a Deus, terem Deus como seu único Senhor, né? E isso vai fazer a diferença, que ao longo do projeto, nós vamos tocar alguma coisa dessa natureza. e você vai descobrir como é que vai ser lá. Mas, a princípio, nós queremos agradecer a você que está nos assistindo, você do blog, você que, esse blog tão, né? Fiquei sabendo que é tão visualizado. Eu fiquei muito feliz e honrado por estar aqui. E contamos com a sua parceria, né? Nos ajude, o pouquinho que cada um oferecer vai fazer uma grande diferença naquele barco. E queremos, com toda certeza, o impacto dessa cidade. Nós vamos ter parcerias na escola sobre pedofilia, sobre violência contra a criança, contra a mulher. Vamos ter essa feira comunitária. Você vai perceber que vai impactar a cidade. Vai ser no bairro, mas toda a cidade vai ficar sabendo de tudo. Então, meu apelo a você é que apoie esse projeto. Você é muito bem-vindo. Você vai ser nosso parceiro. Nós queremos aumentar os parceiros tanto do lado público como do lado privado. do lado do comércio e precisamos do seu apoio. Que Deus abençoe a todos, abençoe a essa cidade que está nos recebendo com os braços abertos. Esse é um agradecimento a todos vocês. Muito obrigado a você, Leonardo. Pois é, para você continuar sendo feliz, aí você vai fazer o seguinte, você vai curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Ficamos por aqui.